Oi, pessoal! Oi, gente! Eu tô aqui com a Vanessa Madask, que é diretora da empresa Inclusão Eficiente, que é uma empresa de treinamento. Você dá cursos... Cursos de treinamento para vários capitais do Brasil, segmentados na área da saúde e da educação. Para, por exemplo, aplicação de testes. Para aplicação de testes, cursos de pós-graduação ou cursos específicos, com temas específicos dentro da área da saúde e da educação, de inclusão escolar especificamente, e na área da saúde e da reabilitação. Legal! A Vanessa é terapeuta ocupacional e ela foi a minha treinadora da escala Bailey, a escala que é padrão ouro. É a única escala hoje no Brasil, traduzida para o português, que é padrão ouro mundial. para avaliação de crianças de 0 a 3 anos e meio, em vários domínios, em várias áreas do desenvolvimento. Então, é uma escala muito importante que a gente tem como um instrumento bom de avaliação de crianças pequenas no Brasil. É uma escala de desenvolvimento infantil. Ela mede o desenvolvimento de crianças na parte cognitiva, na parte de motricidade e na parte de linguagem. Então, ela entende o que a criança faz, como a criança faz, como é o desempenho dessa criança. E isso é muito importante, pessoal. Porque mais importante, muita gente me pergunta, mas é autismo, não é autismo? Mas mais sério e mais importante do que ter algum diagnóstico fechado, desenvolvimento, é importante saber se os níveis cognitivos, se a criança nas esferas, como você fala, não é? Domínios. Nos domínios. Nos domínios do desenvolvimento. Se ela está em todos os domínios, que a gente nem imagina que um bebê já tenha tantos domínios, né? É importante que esses domínios sejam concluídos com sucesso, que sejam contemplados todos os aspectos do desenvolvimento infantil. A Bailey é uma medida importante, porque mais do que ela mostrar os domínios do desenvolvimento, ela correlaciona uma criança que está indo bem, com bom desempenho na parte motora, ou que está com déficit na parte motora, como será que está na parte de linguagem, na parte cognitiva, no domínio cognitivo. Então, ela dá uma visão abrangente, dá um retrato daquela criança em todos os domínios do desenvolvimento de um bebê até uma criança de 3 anos e meio. Perfeito. E não é só por curiosidade que eu preciso saber se o padrão de desenvolvimento está bom ou ruim, ou só para aliviar ou não a ansiedade dos pais. Serve para nós, que somos da reabilitação, que trabalhamos com estimulação precoce, serve para a gente pegar cada um dos itens que estão em atraso, atraso, se é que estão em atraso, na avaliação que nós vamos fazer, nós fazemos esse checklist. E aí nós pegamos, se tem atraso nesse item, nós vamos montar um programa de intervenção. Isso é o mais importante das escalas de desenvolvimento. A escala Bailey, ela ajuda a quem é da reabilitação, para além de ter uma resposta de atraso ou não, o quanto que isso está impactando o desempenho e a forma de resolver esse problema. E por onde começar uma intervenção? Por onde começar a intervenção? Porque a intervenção, a psicoterapia, a psicopedagogia, a reabilitação, a terapia ocupacional ou a fisioterapia, ela não pode ser baseada em achismo. Aí eu acho que pode ser um pouquinho necessário, vamos fazer ludoterapia, vamos brincar com a criança que alguma coisa ela desenvolve. Não, ela tem que ser objetiva, a gente precisa ir onde tem atrasos. Porque em habilidades que a criança tem, o cérebro dela não precisa ser feita intervenção. Exato. Lá na inclusão eficiente, a gente trata a questão da reabilitação de uma maneira plástica. O que a gente pensa? Que através de uma avaliação estandartizada, estruturada, eu consigo pensar o que é mais importante, por onde eu começo e qual é o carro-chefe. Num momento de dificuldade da criança na parte de linguagem, o carro-chefe vai ser a fono e a fisioterapia, a terapia ocupacional, a psicologia vai ficar de retaguarda. Ou não, essa criança vai precisar de tudo ao mesmo tempo, ou ela vai precisar mais de psicoterapia, ou mais de terapia ocupacional. Quer dizer, a partir de eu pensar em como está a criança nesses domínios, eu vou poder estruturar melhor um programa de reabilitação. Um programa de reabilitação que seja realista, não, como você falou, baseado em achismo. Ou naquele modelo antigo que a gente ainda vê no Brasil, que é uma criança que tem alguma alteração no desenvolvimento, tem que fazer tudo. Entra com um programa pronto, estruturado, que não atende as necessidades da criança. Exato, tenta entuchar o programa na criança. É o oposto, a gente personaliza e vê quais esferas do desenvolvimento, que são chaves de sinapse do cérebro, a gente precisa estimular. Perfeito, então fica a dica, é uma das escalas que eu uso na minha clínica e ela tem muita coisa parecida com o checklist do modelo Denver, né? Acho que foi uma base, é mais antiga, e foi uma base para o Denver, então nós usamos. E fica a dica, para quem quiser saber mais, entra no site inclusaoeficiente.com.br. Esse primeiro semestre eu ainda dou um treinamento em Curitiba e um em Porto Alegre. E no segundo semestre volto para São Paulo, mas daí com treinamento aberto. Obrigada pelo convite, eu acabei de fazer um treinamento fechado com os amigos e essa é a parte melhor da vida, né? A gente poder se encontrar e trocar conhecimento. É isso aí, obrigada a você! Obrigadão! Beijo, pessoal! Tchau, tchau!